Em novembro de 1986, um homem chamado Pedro Oliva estava dirigindo de Sevilha para uma cidade chamada Alcalá de Caldária. Ele contou que depois de fazer uma curva, se viu em uma estrada de seis faixas. Ele continuou dirigindo por essa estrada em linha reta, vendo coisas desconhecidas como casas de 20 andares, estruturas não identificadas e grama de cerca de 60 centímetros de altura ao longo da beira da estrada. Pouco tempo depois, ele disse que passou a ouvir vozes, uma das quais dizendo que ele tinha sido transferido para outro país em um hemisfério diferente. Ele continuou dirigindo pelas estradas por uma hora, então parou para examinar a área desconhecida da estrada. Depois de voltar para o carro e continuar dirigindo, ele avistou uma placa apontando para três direções diferentes. Uma para Málaga, outra para Sevilha e a última para Alcabala. Ele então pegou o caminho para Sevilha e parou de dirigir sem saber o motivo. Quando olhou para a esquerda, estava parado em frente à sua casa em Alcalá, de Guadairá. Frustrado e confuso, ele tentou refazer seus passos, mas nunca conseguiu encontrar o cruzamento ou a placa tripla na estrada. Se você tem alguma história relacionada a Sete Além, mande para a gente, deixe nos comentários ou envie para a nossa página do Facebook. E até o próximo O Sobrenatural. E até o próximo O Sobrenatural.